Menchão de Odoro, pra presidente, o primeiro de todos, você vai ficar contente Centralização, progresso, centralização, muita coragem, constituição, militar Várias tropas, espadas, comandar Esforçado com a república, sabidade política e econômica Ele é o melhor, se não votar, irá lastimar, é dar votar Ele é o melhor, se não votar, irá lastimar, vai lá o botão